Esse edifício maravilhoso, com pele de vidro, com uma infraestrutura, com salão de festas e o rooftop do último andar, pertinho do mar, aqui em Capão a gente fala quatro quadras, quatro quadras, meu filho, minha filha, é uma quadra da sua casa, a sua casa aí onde você mora, as quadras são grandes, aqui as quadrinhas tem 30 metros, então pode ver, quatro quadras, é pertinho do mar, do ladinho da praça, o edifício é maravilhoso, a consultora é nova, tem um ano que esse prédio foi entregue, o apartamento tem duas suítes, todo decorado, a gente já vai visitar ele. Agora a gente está visitando o hall de entrada dele, olha que lindas essas imagens, você está vendo o hall de entrada do prédio, não é um apartamento, isso aqui é imagem do hall ainda, e agora sim que a gente vai acessar o apartamento, vamos lá, unidade 302, desse empreendimento, olha a chave aqui, está vendo a chave com cartãozinho e tal, com centro, todo eletrônico, já viu um apartamento com isso aí, só coisa chique né, só apartamento top, tem esse tipo de tecnologia. Aqui a gente já está na entrada dele, olha só, ele não tem um dedinho de parede exposto assim, que não esteja decorado, não esteja com uma pintura de acordo com a decoração, uma mesa de jantar, ele é um apartamento compacto, não é grandão assim, mas ele está todo, finalmente decorado. Esse é o lavabo dele, todo montado, todo decorado, está aqui, tem o vaso, tem a pia, tem papel de parede, tem madeira, tem até a toalhinha já para secar o rosto, já está pronto, está pronto, pronto, pronto. Aqui é a parte da cozinha, integrando a parte do jantar, logo do lado a parte do Star, lá do lado está a cereja, está vendo, o terraço, o terraço que você pode colocar uma piscina, você pode colocar um pergolado, você pode colocar um deck, você pode colocar uma grama sintética, pode colocar uma brinquedoteca para as crianças, está entendendo o pergolado que tem. Ó, churrasqueira, integrando aqui na parte da cozinha, já entrega também aqui na parte do Star, está vendo, está finamente decorado, tem quase 200 mil de decoração aqui dentro desse apartamento, quase 200 mil de decoração, ele está top, top, top mesmo. Está vendo, mais uma bancada em L aqui, que está junto com o fogão, fogão na pia, aqui é a parte, como eu te disse, não é um apartamento grandão, mas ele vai resolver sua questão com sofá, com poltrona, com a parte do, que eu te falei lá do terraço, ali é aquela porta branca, está a área de serviço, o que acontece, a área de serviço fica aqui e você não percebe, está vendo, vamos lá, vou abrir para mostrar para você, está vendo, ela integra os ambientes aqui, está junto, e aí você não pode jogar toda a bagunça aqui para dentro e não fica dentro da casa, está entendendo? É mais privado, é mais privativo, vou tossir que eu estou gripado. Está vendo que lindo? Está vendo que bacana? Está vendo? Muito bom, né? Aqui do lado, como eu te disse, está o terraço, o terraço é bem grande, ele compõe, ele compreende toda a lateral do apartamento, ele vai até o fundo lá, ó, ó, lá, ó, pega um solzinho, pega uma vida, você pode colocar um ofurô, pode deixar do seu jeito. Muito bonito, né? Todo style, 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 style. Esse apartamento custa muito menos do que você pensa, ó, está aqui as máquinas de ar-condicionado, já, ó, tem tudo, muito menos do que você imagina, custa esse apartamento. Fica do ladinho da Praça Flávio Boianoves, que eu te mostrei no vídeo no início, lembra? Está ali do lado, ó, dá um zoom na praça. A Praça Flávio Boianoves, que é o quintal desses apartamentos todos, porque é a maior praça da cidade, é a mais arborizada, é a que tem mais vida, que tem mais organização, tem a associação do véio, a associação do novo, do futebol, da canja de bocha, de tudo mais, do ladinho também da Venan Soares, próximo à Avenida Central de Capão da Canoa. E o empreendimento é o que há de mais lindo aqui em Capão da Canoa, esse prédio veio pra ser um conceito, ser algo diferente, ser muito bonito mesmo. Foi o primeiro prédio dessa construtora nessa cidade, mas eles chegaram valendo, chegaram colocando, chegaram botando, chegaram sem dó, né? E o apartamento, esse aqui, ele é da construtora, viu? Aqui no nosso Instagram, vai lá no Instagram depois, segue lá no nosso Instagram, curte nossos vídeos, nossas fotos. E ele é um duas suítes, normalmente é uma suíte, né? É um banheiro social e mais uma suíte, esse é duas suítes. Ou seja, tem banheiro nesse quarto, tem banheiro no outro quarto e tem também o avabo, né? Então é três banheiros no apartamento, tá bom? Aí tem vaga de estacionamento, a construtora dá uma condição de pagamento direto com ele, se for aviso a gente consegue um desconto, Entendeu? Então o que há de melhor tem dentro dessa... Olha a chave ali que eu te falei da porta, ó. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Por que a gente já fala das notificações do sininho? Você já deve ter visto no outro vídeo, porque daí quando a gente lançar um outro vídeo... Ó, agora parou aqui, ó. Bota a pausa no vídeo e tira uma foto do QR Code, que aí é o nosso celular, vai direto pro meu WhatsApp. Entendeu? Lá eu consigo te mandar mais fotos do apartamento. Como eu tava falando, as notificações do YouTube são pra quando a gente lançar outro vídeo, vem... Olha isso, eu tô... Chego que tá rouco, não consigo fazer o agudo. Plim! E vai direto no seu celular, o Plim, avisando, ó, o YouTube lá lançou um novo vídeo daquela imobiliária lá. Então daí você vai lá e consegue assistir o nosso vídeo primeiro com todo mundo, viu? Valeu, obrigado, até mais. Volta aqui daqui um pouquinho, viu? Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.